Oi gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu ainda estou aqui em Aracaju, aproveitando para gravar esses videozinhos aqui, batendo papo com vocês e hoje eu vou falar sobre as estadias. Porque vocês viram nos últimos vídeos que eu tenho reclamado bastante que eu não encontrei estadias boas aqui no Brasil. Na verdade, eu gravei o tour lá de Natal, foi o último tour que eu gravei porque depois eu passei por João Pessoa, por Pipa, passei por Maceió, aqui passei por quatro estadias, a única que eu gravei foi aqui o hotel. E eu vou falar por que aconteceu isso. Na verdade, eu não gosto muito de gravar coisa falando mal dos outros, né gente? Vocês sabem que eu sou meio avessa a ficar falando ponto negativo, tudo, né? Eu acho que cada um tem que ir vivenciar a sua experiência negativa porque às vezes não faz bem para mim, mas outra pessoa vai e acontece no mesmo lugar, às vezes, ela ser feliz ali, né? Então, eu não gosto muito de ficar falando esse tipo de coisa. Mas depois eu fiquei pensando e falei, não, eu vou mostrar também porque a realidade nem sempre é só bonita também, né? Às vezes acontece coisas aí que não são tão agradáveis. Agora, se eu ficar só mostrando coisa bonita, dá a impressão que eu estou sendo falsa com vocês, né? Que eu vivo uma vida falsa e não é. Eu realmente sou, na maior parte do tempo, feliz e às vezes acontecem umas coisas erradas aí, né? E eu resolvi que eu vou falar para vocês. Então, assim, do apartamento lá de Natal, não tem o que reclamar. Foi super boa a estadia, tudo. A única coisa que foi ruim lá é que nos últimos 10 dias eles estavam fazendo limpeza no prédio lá na frente e começou a fazer aqueles barulhos de máquina para raspar ali à frente. Então, eu não tinha muito sossego à tarde lá. Mas também, né, gente, barulho tem mesmo um pouquinho aqui e ali. Tem barulho mesmo, né? Não dá para ficar totalmente no silêncio como é meu apartamentinho lá em Belmonte. Ai, que saudades de Belmonte. Então, gente, teve esse pequeno porém ali no apartamento de Natal. O de pipa, gente, eu não gravei o apartamento de pipa também porque eu achei duas coisas ruins lá. Primeiro, foi que tinha um cheiro de bueiro muito forte mas não é culpa da moça lá. A moça até explicou para mim que ela já tinha ido na prefeitura tudo e reclamar lá que era uma coisa da prefeitura. Mas era um cheiro bem forte mesmo ali no apartamento que não foi muito agradável. E como eu cheguei em pipa e já não tinha gostado muito ali de pipa, né, acabei não fazendo o tour do apartamento dela lá também. Bom, daí o que mais que eu não... Daí o que que aconteceu? Daí de lá eu fui para João Pessoa. João Pessoa, gente, eu... João Pessoa ficou minha queridinha, né? Vocês sabem que todos os vídeos que eu faço eu falo que João Pessoa ficou a minha queridinha mesmo. Mas o apartamento de João Pessoa, vocês vão ver seguido desse vídeo aqui que eu estou gravando para vocês, eu já vou passar o tour que eu fiz no apartamento de João Pessoa. Foi um apartamento, assim, que a localização dele é excelente. É de frente para a praia ali de Tambaú. É uma praia fantástica. Do ladinho ali da feirinha de artesanato, da tapioca. Nossa, localização fantástica, gente. Mas o apartamento em si, o flat em si, não foi bom. Que inclusive tinha até umas baratinhas lá. Mas eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que vai seguir agora que vocês vão ver. Que realmente, ele não é um apartamento velho, com bastante coisa ali por fazer. Mas o agravante maior para mim, seria mesmo as baratas que tinha ali, sabe? Eu não tive coragem de usar mesmo nenhum utensílio ali doméstico porque elas passam, né? Na noite ali, elas vão andando e passam tudo por cima dos pratos, dos copos, né? Então, eu usei realmente um copo lá, só que eu lavava bem lavadinho ele. E o resto eu nem usei, porque ela não tinha deixado nem detergente lá. Eu não lembro se deixou também. Mas é que eu não usei. Comia na rua e não usei os utensílios lá, não, tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês, seguido desse daqui. Depois, num próximo vídeo, eu vou comentar das outras estadias. Eu vou passar também aqui o vídeo que eu fiz a filmagem. E o último apartamento, que foi esse de Aracaju, eu não vou filmar. Quem quiser saber ali do apartamento para não alugar, porque eu não indico, eu deixo depois o link, a pessoa pede o link para mim e eu dou o link para a pessoa ver o apartamento por fotos lá no Airbnb. Mas eu não vou mostrar a filmagem do apartamento, porque teve muito problema. E num próximo vídeo, eu vou falar sobre ele também. Bom, então agora vocês fiquem com o tour que eu fiz em João Pessoa. E depois a gente vai, num próximo vídeo, falar dos outros apartamentos, dos outros problemas que tiveram. Esse flat de João Pessoa, eu fiz pelo Booking. É um apartamento só para mim, foi um flat só para mim, dentro de um hotel com serviços, né, incluídos, que tinha limpeza todos os dias, tudo. Mas era bem precário mesmo, sabe, gente? Paguei R$ 990,00 para cinco diárias. Achei caríssimo. E numa qualidade bem ruim mesmo. Mas o que valeu ali foi João Pessoa mesmo, e a localização fantástica que ele tinha. Bom, então segue agora aqui o tour no apartamento de João Pessoa. E aí E aí E aí Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, eu cheguei agora da rua, falei, vou fazer um tourzinho aqui no flat que eu aluguei aqui em João Pessoa, né? Vocês sabem que eu sempre costumo fazer um tourzinho aqui de onde eu estou, vou mostrar aqui o flat, eu particularmente sim, o flat em si não é um flat com muitas comodidades, sabe? Mas a localização dele é fantástica, ele fica aqui na rua mais agitada de João Pessoa aí, então valeu pela localização, mas o flat em si mesmo, tem algumas coisinhas aqui que eu não gostei e até não indicaria talvez da pessoa vir ficar aqui hospedada nesse flat. Não achei que paguei barato, eu paguei pelas 5 diárias, R$ 990,00, achei que ficou um pouco salgadinho, mas pela localização dele, valeu. Tem um restaurante aqui abaixo do flat que é fantástico, eu vou ver se eu filmo pra vocês ali também almoçando ali, a comida é excelente e um preço bom, muito mais barato do que eu pagava em Natal, por exemplo. Eu acho que é só se vai tirar esse boneco, que eu cheguei da rua agora, gente. Então, eu pago, acho que deu R$ 30,00, come um prato à vontade e com duas proteínas, ou então por peso lá dentro, que é no arzinho condicionado, também tem dois ambientes, o restaurante, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, embaixo aqui tem tudo, tem lavanderia, tem conveniência perto, a praia na frente, as barraquinhas, vocês vão ver que eu vou mostrar. Eu já mostrei aqui a região de onde eu estou, né? Então, é uma super região, gente, é bem localizado mesmo o flat. E agora eu vou mostrar e vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei aqui, tá legal? Então, bora lá pro tour do flat onde eu estou hospedado em João Pessoa. Bom, vamos começar aqui, então, pelo banheiro. Aqui a gente tem uma pia boa, grande, olha, que eu não gostei, só tem esse sabonete aqui que me deixaram, ó. Não tem sabonete pra banho ali dentro, gel de banho, isso aqui é pra mão e pra corpo, no caso. A sorte é que eu tinha um sabonetinho que eu trouxe, então acabei usando ele. Aqui o box, gente, eu achei que ele tá um pouco sujo, sabe essa marca de uso? A toalha, só me deram uma toalha e não me deram, ó, pano pra toalhinha de pé, não me deram. Eu acho assim que esse prédio aqui, ele é um prédio antigo, né? Você pode ver que ele tá, ó, ele tá meio destruído, tá vendo? Olha, é um prédio que não foi bem cuidado, né? Aí o chuveiro é bom, gostei do chuveiro, tem bastante água aí, dá pra você fazer a água quente e fria, ajustando aqui. Mas, ó, tá vendo que é tudo velho, gente? Tudo um prédio que foi bom, talvez, ali nos remotos, né? Ó, tem só esse lixo aqui pra uso aqui do vaso e também o uso de outras coisas que você queira jogar, né? Um lixão, coisa. Ó, papel de péssima qualidade, tá? Ó, não gostei aqui. Ó, bom, gente, é... Eu paguei a localização mesmo, né? Tem um frigobarzinho, tudo bem, aqui também não tô usando nada, porque são poucos dias e eu não tô nem cozinhando nada. Micro-ondas eu usei, micro-ondas pra esquentar um negocinho aqui, também é bom. Tem essa cafeteira, liquidificadora, achei legal também. Esse fogãozinho aqui não é sujeira, gente, porque eu sei que o meu vai queimando mesmo, mas é um fogão velho, né? Acho que a pessoa, assim, com o tempo de uso, ela poderia mandar pintar ou então trocar, porque isso aqui é baratinho, né? Eu paguei meu lá, acho que 30 euros, eu paguei um fogãozinho desse aqui. Então, acho que se a pessoa quisesse manter o apartamento com um aspecto mais legal, né? Não custa de vez em quando dar uma investida, né? Tem aqui pratos, panelas, aí se você quiser fazer alguma coisinha, ó. Mas, ó, tem barata, tá vendo, gente? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A gente abre à noite aqui um monte de baratinha. Isso daqui eu achei bem nojento, sabe? Isso daqui eu tô usando só essa xícara minha, que eu trouxe de lá de Natal, acho que eu comprei essa xícara aqui. E esses dois copos, só que toda vez que eu uso eu lavo eles, porque você abre aqui e você dá de cara com as baratas, né? Então, são umas baratinhas pequeniniquinhas, assim, sabe? Mas, pelo amor, né, gente? Manda dedetizar o apartamento, né? Ó, esponja velha. Então, é tudo velho aqui, sabe? Tudo velho. E fiz pelo booking, né? Geralmente eu faço sempre... Aqui são duas camas, ó. Geralmente eu faço sempre pelo... Como chama? Pelo Airbnb, né? Que eu gosto mais. Uma por causa da privacidade, né? Você pega a chave e o apartamento fica só pra você. E aqui, né, por ser um flat de... Um flat hotel, né? É um apartamento particular, mas é um flat hotel. Então, tem serviços incluídos. Então, a camareira vem, ela vem limpar tudo. Por um lado é bom me manter limpinho, né? Mas, por outro, gente, eu não gosto porque eu não gosto de gente entrando no local que eu estou quando eu tô hospedada. Daí eu... Ah, eu não gosto que fiquem minhas coisas espalhadas, a pessoa entra. É uma coisa minha, né? Então, eu prefiro um local onde só eu tenho a chave e que só eu vou ficar hospedada ali. Outra coisa, gente, eu não gostei. Esse aqui é um quarto pra duas camas aqui, pra quem vem com mais gente, né? É um flat pra bastante pessoas. Aqui tem até um sofá cama, se tiver mais gente. Mas, olha, gente, como ele é velhinho, tá vendo, ó? Ó, que tá fundo. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Tá fundo aqui, tá vendo? Mas, ó, tem a TV, que eu nunca assisto também. A internet é meio fraquinha aqui. O ar-condicionado funciona bem, né? Graças a Deus. Olha, a cadeirinha velha, tá vendo? Tá até manchada a cadeira. Agora, olha isso aqui, gente, essa cama. Olha o tipo de lençol. Não é um lençol que fica na cama, sabe? E a noite você se mexe, o lençol sai do lugar, entendeu, ó? Tá vendo? É, assim, a roupagem da parte do flat é pobre. Tudo pobre, entendeu? É um flat que empobreceu, sabe? Ele seria, acho que nos remotos, lá, um local que foi bonito, né? Na vida dele ali. Mas, eu acho que tá um pouco em decadência o prédio. Mas, tô aqui, né? Não vim aqui pra ficar dentro do apartamento, né, gente? Eu vim aqui, ó, espelhão aqui. Eu vim aqui, realmente, pra aproveitar. João Pessoa mesmo, porque é uma cidade que ficaria muito mais tempo e acabei pegando poucos dias pra cá, né? Então, esse é o flat. A cama é confortável. Não é muito também. Eu gosto de cama mais dura, né? Ela afunda um pouco, tá vendo? Mas, tá bom também. Já tô indo embora daqui a pouco, né? Então, não tô fazendo, assim, muito o quê, né? De ficar. Lá em cima tem a piscina, né? Que eu vou mostrar pra vocês também. E já fui lá na piscina, já usei a piscina também. E é esse o flat. Então, mais um dia, dois, já tô indo embora. Então, é assim, né? Ah, outra coisa que eu senti falta aqui. Eles não me deixaram um pano de prato. Sei lá, você tem que sair com tudo pingando. Então, não tem toalha de rosto. Vocês viram que tem uma toalha só. Ontem, a camareira veio, falou pra mim que ia me trazer uma toalha de rosto. Não me trouxe e nem me trouxe o coisinha pro pé. No final das contas, eu devia tomar um banho e sair pingando daí com o pé, sabe? Então, nesses aspectos, assim, eu não recomendo aqui, não. Achei que esse apartamento aqui não condiz aí com o anúncio dele. Agora, gente, o staff do apartamento é fantástico. Não teve um funcionário que não me atendeu bem. Todos simpáticos, alegres, sorridentes. O que podem fazer pra te ajudar, fazem. É que a camareira, achei, deve ter esquecido de trazer ontem. Porque é corrido pra eles. Porque entra e sai gente toda hora, né? A alta temporada. Então, acabou esquecendo. Mas ela foi super atenciosa comigo e tudo. E agora, tenho certeza que eu pedindo ali pra alguém, vai me trazer também A toalhinha e o paninho do chão ali. Que, na verdade, eles não me deram uma toalha de piso de pé, né? Eles me deram um pano de chão que colocou ali que ela levou ontem, né? Senão, eu ia mostrar pra você o tipo de pano que me deram pra sair do banho, né? Então, gente, ela tá bem decadente mesmo esse prédio aqui, viu? Desculpa aí que eu tô falando, né? Bom, deixa nos comentários aqui o que vocês acharam. Se vocês acham que sou eu que sou muito crítica. Se vocês acham aí que eu que sou muito enjoada com as coisas, né? Porque eu particularmente aí não voltaria pra cá nesse apartamento E não voltaria e não indicaria também pra pessoa se hospedar aqui, tá? Agora, talvez seja eu que seja crítica demais, né gente? Também tem isso. Olha, gente, esses travesseiros aqui, ó Olha o tamanho da grossura do travesseiro e duro pra caramba, ó Imagina quem que dorme com um travesseiro desse A sorte é que tinha no outro quartinho ali duas pessoas Tinha esse aqui mais molinho, ó Que eu peguei pra dormir assim mesmo Eu tenho o meu que eu trago sempre, né? Ó, fronha suja Não gostei, viu gente? Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é tudo marca de tempo, né? Que é mal cuidado Então, não é um apartamento legal, não, viu? Muito destruidinho, judiação Olha, aqui as janelas, elas são pintadas de preto, tá vendo? Então, tem uma cortina que ela não seria blackout Então, a janela é pintada de preto Mas, então, esse aqui é legal porque o quarto fica bem escuro de noite, tá? Esse aspecto é bom Porque fica bem escuro Só que ela não tem, como que fala? Isolante acústico Então, como eu tô naquela praia que é Deixa eu ver se eu abro aqui, peraí Como eu tô naquela praia que é aqui sem traço, né? Aqui fica até 11 horas da noite, maior barulheira Mas tá bom também porque são poucos dias, né, gente? Mas a localização pra passear é aqui, viu, gente? Essa região do Tambaú aqui, adorei Eu já dei um pulo lá no Bessa O Bessa é mais pra quem vai ficar Que gosta de ficar morando mesmo ali na praia, né? E só tem a praia Agora aqui não, né? Aqui tá o vucu-vucu mesmo dos passeios Tá tudo aqui, né? Então, eu gostei bastante E aqui fechou, olha Tá escuro o quarto, né? Só que o barulho de fora à noite Fica... Fica... Entra tudo Olha, gente, essa cidade é surpreendente, viu? Eu vou fazer um tudo que eu gostei aqui E depois vocês vão ver Que realmente são pessoas e cidades pra morar Gente, aqui é a área de lazer aqui do prédio, ó Tem uma piscininha gostosa aqui Pra ficar tomando um sol Vou dar uma entradinha aqui também Mostrar pra cá pra vocês Olha que vista bonita que tem aqui, gente, olha Muito gostoso, né? Gente, eu vou dar uma saída Agora e vou mostrar pra vocês Então aqui a entrada do prédio, tá? Lembrando, gente Que esse apartamento aqui Que eu tô falando pra vocês É o apartamento que eu peguei Particular de uma moça Que tem, que é proprietária Aqui do apartamento, tá? Então eu não vi os outros apartamentos Eu não sei se tem a mesma qualidade Que esse daqui Tá? Então Só pra vocês saberem aí Que eu estou me referindo Ao apartamento que eu peguei Que talvez aí Outros apartamentos sejam melhores, tá? Então aqui é a recepção, ó A gente entrega Sempre deixa a chave aqui pra ele Aí entrega a chave ali Sempre quando sai Deixa a chave Aqui é a área de você receber Uma pessoa que não for hóspede, né? Se você quiser receber aqui, ó Senta aqui pra bater um papo Tudo E não precisa levar no No seu apartamento Aqui a gente tem vários Serviços Tem cabeleireiro aqui Aqui passeios turísticos Então eu estou hospedada aqui No Victoria Business Flat, tá? Olha, a entrada dele é muito bonita Bom A localização é sem precedentes, né gente? É fantástica Esse aqui é o prédio E esse aqui é o restaurante Que eu falei pra vocês, ó Tem a parte É... De prato único aqui na frente E lá atrás Eu vou mostrar depois pra vocês Tem ali a parte de... Um ar-condicionado Tudo por quilo, tá? Então São duas opções aí Que a gente pode estar fazendo, né? Vou... Aqui, ó Essa feirinha aqui A gente entra À noite Ela abre, né? E agora eu vou dar uma olhada ali na praia Que eu não fui ainda Olha, gente Então eu estou hospedada aqui No Victoria E lá em cima é a piscina Que eu já mostrei pra vocês O visual Bem legal, né? E aqui embaixo Todo agito, né, gente? Então Tambaú É um lugar fantástico Pra se hospedar, viu? Ó, gente Vamos então conhecer Aqui a praia do Tambaú Que é onde eu estou hospedada E ver se é uma praia gostosa É bem lotada Olha, a pessoa acampa aqui, ó Entendeu? As pombinhas Tem os passeios do catamarã Que saem daqui, ó Dizem que esse passeio Aqui dessa praia Coquinho No Chupitanguinho Não sei como é que é o nome aqui Dizem que é melhor Do que aquele dos Seixas Que tem mais peixinhos do que lá Olha, fica as cadeiras É uma praia que tem menos Não está tão lotada Hoje já é quinta-feira, ó Tá vendo? Olha lá os catamarãs Já estão prontinhos Pra saírem lá Eles saem conforme o horário Da tábua da maré Sabe? Se for Se a maré tiver baixa Às nove Eles saem oito e meia Se a maré tiver baixa Às dez Eles saem às Nove Nove e meia Depende da tábua da maré Mas aqui, ó Que delícia Esses coqueiros aqui Até eu acampava Num lugar desse aqui Parece enjoada Do jeito que eu sou, né? Parece que eu ia querer Acampar, né? Em algum lugar Eu acho que eu Acampar pra mim hoje Eu acho que seria só Ai, não acamparia mais Não sei, né? Tô falando Mas de repente Um dia numa vibe aí De Naturismo, né? Quem sabe, senhor Acampava Mas hoje Na atual conjuntura Já reclamei do apartamento Que eu tô ali Enjoada Do jeito que sou Você acha que eu vou querer Acampar? Nem Acamparia Não uso Até os cinco estrelas Aí eu acamparia Até os cinco estrelas Até os cinco estrelas Até os cinco estrelas